Nos pronunciamentos, o vereador Beto Tribes enalteceu o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Florestal da FURB. Em outro momento, o PMDBista falou do secretário de Serviços Urbanos e das obras de revitalização no Ribeirão Fortaleza. Trabalho esse que vai dar mais segurança para os moradores e com certeza não vai mais ter tanto risco de enxurrada no bairro da Fortaleza, já que a velocidade da água do Ribeirão Fortaleza vai ser outra, vai chegar bem mais rápido no Rio Itajaí Assu e é um trabalho que já é pedido pela comunidade há muito tempo. Em outro momento, eu elogiei também o secretário Rafael Yendes, que veio ao meu gabinete colocar a dificuldade que ele tem de estar atendendo meus pedidos, pedidos da comunidade da região norte do nosso município. Ele passa os trabalhos para os comissionados dessa secretaria, mas infelizmente eles não conseguem atender pelo motivo de partidário, por eles pertencerem ao PSD e não conseguem atender o vereador do PMDB. Infelizmente, quem está deixando de ganhar esse atendimento é a comunidade da região norte do nosso município. Marcos da Rosa destacou a confraternização dos clubes de mães agendada para este sábado e as atividades desenvolvidas pelo município durante a semana. Lá na Intendência do Garcia, o Poder Público estará promovendo uma integração, uma confraternização com os clubes de mães de nossa cidade. Lá terá a ferição da pressão arterial, cortes de cabelo e algumas outras atividades que estarão à disposição das mães aqui de Blumenau. Eu também gostaria de dizer que a pró-família, eu estive visitando, e posso falar com a propriedade, porque eu costumo visitar e conhecer, ir em loco e saber o que está sendo desenvolvido pelo Poder Público. A dona Karen Gouveia, junto à pró-família, faz também um trabalho que integra os clubes de mães. Essas mulheres, na maioria delas, aposentadas, às vezes, não tem muito o que fazer no dia a dia, mas podem ir lá numa confraternização, podem ir lá desenvolver o seu trabalho, o seu artesanato, e contribui certamente com a sociedade Blumenauense. O vereador Fábio Fidler apresentou outro vídeo em que utiliza a bicicleta e fez um desafio para que mais pessoas possam pedalar no mês de maio. A experiência, de acordo com o parlamentar, permite ainda identificar problemas básicos e que necessitam de solução por parte do Poder Público. Eu pude perceber várias manutenções que precisam ser feitas, indicações que sairão em função disso, fiscalizei uma obra que, infelizmente, está parada do Executivo Municipal na cidade, pude identificar locais que precisam ser melhoradas a iluminação pública, as calçadas, enfim, é uma forma diferente de a gente analisar a nossa própria cidade. E eu acho que essa é a intenção da ideia do Maio Amarelo, é trazer um trânsito mais humano, é a gente poder contemplar a cidade de forma adequada, é mesmo andando de carro, a gente ter a paciência, a percepção de poder prestar atenção e respeitar o outro que está em uma situação diferente. Então, eu acho que temos que fazer a nossa parte, é a oportunidade de fazermos isso, e agora convoco e convido todo mundo a poder também fazer a sua parte na questão da campanha do Maio Amarelo. Marco Antônio Von Vosk mencionou o número de empreendimentos na cidade de Blumenau, destacou o recolhimento do IPTU, que permite à Prefeitura colocar em prática seus projetos. O vereador também chamou a atenção para a campanha de vacinação contra a gripe. Blumenau sempre tem sido uma das cidades no Brasil com maior cobertura vacinal em todas as áreas em que é feito, e neste sábado é uma oportunidade para aquelas pessoas que, por qualquer razão, durante a semana não conseguiram ir aos ambulatórios gerais, às unidades de saúde, que possam fazê-lo neste sábado. A vacinação deve ser feita em pessoas com doenças crônicas, com homens e mulheres acima de 60 anos, gestantes, puérperas e crianças de 6 meses até 5 anos incompletas. Ela é importante porque a sua eficácia já está comprovada, e é uma oportunidade de nós atingirmos a meta que a nossa secretária de saúde de Maria Regina gostaria de atingir em Blumenau, que é a meta preconizada pela OMS, pelo Ministério da Saúde do nosso país, que é 80% de cobertura vacinal nessas faixas etárias e nessas pessoas que deveriam receber a vacina.